Fala aí galera, beleza? Mais uma vez aqui do GTA V Polícia Bom, vamos dar início Super carro, mano, então vamos de volta aí com ele, ó Polícia Estadual de San Andreas, cara Show, hein? Tá bonito, hein, pessoal? Vamos lá, vamos patrulhar aqui em Palito Bay Partiu, mano, vamos ver o que é que rola hoje aí E também ela é uma bela viatura pra patrulhar aqui o interior, né, cara? Eu curto patrulhar aqui o interior de San Andreas Opa! Bom, pessoal, vamos nessa que tem uma denúncia aí que tem um sequestro em andamento Logo aqui na frente, hein? Vamos abordar esse veículo aqui, hein? Bom, já dei ordem de parar Daí pro veículo Tá dando fuga, cara Bom, vamos cercar aqui, hein? Já era, já era, já era Ó, maluco, desce, 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 desce Vai pro chão, puxão Vai pro chão, mano, vai Ó, sequestrou uma velha, mano E aí, senhora, tá tudo bem? De nada Disponho da polícia Pode levar seu veículo, vai Bom, vamos levar ele aí Não, vou solucionar uma viatura pra conduzir aí Bom, já tá chegando mais um X-plorer Só por curiosidade, pessoal Esse X-plorer que a gente tá usando É do modelo antigo Olha aí o modelo mais novo É esse do xerife aí, ó Bacana, eu já trouxe aí durante a série, né? Mas fica por curiosidade aí, ó Qual que vocês acham mais bonito aí? Só mudou a frente, ó O modelo velho, que é esse cotô E o modelo novo aí, ó Esse verde, ó Eu achei o novo mais bonito, né, cara? A traseira é igual ainda, ó Bacana, hein? Mano, vou ter que dar a maior volta, cara Eu vou fazer uma loucura aqui Quando eu vou dar essa volta toda, não, pessoal Eu vou tentar rampar ali Seja o que Deus quiser, mano Bora, 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 bora Uh! Deu certo, cara Não totalmente, né? Bom, pessoal Estamos de volta aí Vimos um pequeno probleminha, mas de boas Olha lá, vamos dar uma patrulhadinha aqui na praia Fazer uma coisinha diferente hoje, né, velho Pessoal caminhando aí Bom, pessoal Chegou uma ocorrência aí Possíveis traficantes fazendo transporte de drogas aí em um veículo Uou Bom, o veículo tá ali na frente, vamos abordar aí Por um momento pensei que era o caminhão, cara Esse veículo aqui, hein Bom, já deu ordem de parada Opa, já tá fugindo, cara Eu não gosto disso Vai, mina, desce, 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 desce Vai, 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 vai Nossa, velho Pô, a menina ia descer, cara Fica de olho se ela não joga nada aí Sai da frente, mulher Pô, vocês viram que ela parou o veículo, ela ia descer, velho Ó, jogou um pacote aqui, cara Vai pro chão, lourinha Vai, vai Perdeu, perdeu Vai, deita no chão Geralmente eles usam mulheres aí pro transporte, né, cara Porque não dá na... Não desconfia, né, cara Bom, vamos recolher aqui a evidência, né Vamos apresentar logo ela aí no... Na corte Depois a gente recolhe as coisas ali, né, pessoal Se esse vídeo ocorrer, se o julgamento é rápido Samanta Woods Direção perigosa, resistência, prisão e tráfico de drogas Ó, ela foi coordenada também por usar um... Um Tzinho policial, hein, cara Mulher perigosa, hein Pegou uma pena elevada, ó 27 anos Boa, muito bom E era perigosa a mulher, hein, cara Ela deu Tzinho nenhum daqueles xerifes ali da abordagem Foi condenada por isso também Agora ela vai ser conduzida aí já pra... Vem, menina, entra aí Bom, se ela já foi condenada, agora a gente vai levar ela já pro presídio, né Pegou 27 anos, mano No... 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 Bom, eu vou por aqui por dentro que tem menos trânsito que a rodovia Vamos lá, pessoal Vamos deixar ela aí no DP Caramba, mano A mulher é perigosa, hein, velho Ah, mano Se ela tentasse me dar Taze Ah, cara Ela ia tomar bala, mano Não ia tomar nem Taze, velho Era bala de verdade mesmo, velho Foi condenada aí a 27 anos Vamos deixar ela aqui no DP Posteriormente aí O pessoal faz o transporte dela aí pro presídio Olha aqui os ônibus Que leva direto pra penitenciária Aí, amigão Pode levar, vai Aqui funciona também as barras dos bombeiros Aí, tem uma ambulância aí Top Bom, nessa Caramba, quanto eu vi aturando no pátio, velho Caminhoneiro... Opa, passou no vermelho, hein Costa aí, vai, essa lata velha Caminhoneiro deu o dedo pra essa barbeira aí Vai tomar uma multa Passando no vermelho ali E se tiver com o documento atrasado Pior, cara, vai perder o carro Vamos logo consultando aqui o documento Consultando a placa do veículo, no caso Ford Explode Bonitona O veículo tá sem seguro Além dela tomar multa Eu vou recolher o veículo pro pátio aí Que não pode, né, cara Nos Estados Unidos Seguro é obrigatório Pra quem não sabe, tá Não é igual aqui no Brasil Não é igual aqui no Brasil Que seguro é opcional, né, mano Se você tem dinheiro, você bota seu carro no seguro Se não tem Você pode transitar, mas Só conta em risco, né, mano Se bater ou roubar o seu veículo Prejuízo é do dono, né, cara Lá não funciona Lá é obrigado a ter seguro Deixa eu tirar logo a chave aqui Bom dia, senhora Vamos consultar Me dá sua habilitação aí, por gentileza Vamos conferir a documentação dela Também se tá em dia, né, cara Vitória Justiça Vitória Justiça É, tá tudo ok A documentação é só do veículo Que tá irregular, né Bom, senhora A senhora vai ser autuada aí Por passar no sinal vermelho E também Por causa da sua documentação do veículo, ok Vamos aplicar a multa aqui No insurance E sim, eu vou aprender seu veículo, cara Não, não posso Desce do veículo aí, senhora Desce do veículo, senhora Seu veículo tá prendido Nossa, véi What? A mulher é terrorista, mano Cara, que inusitado, mano O que que aconteceu aqui, véi A mulher é terrorista, mano Ou aquela banheira dela Ó, o veículo já tá prendido aqui Já tá no pátio, ó Zoeira, pessoal Ali é um parecido Mas, mano Que inusitado, cara Como assim, véi O veículo explodiu do nada, véi Fui solicitar um guicho aí Pra levar o veículo Explodiu, cara Enfim, ainda bem que eu ia prender o carro, né, cara Cês viram o perigo, né, mano O carro explodiu, cara Vamos lá Vamos seguindo, cara Tamo bem Tamo vivo aí É o que importa, né Tem uma ocorrência aí Bom, falando de inusitado Vamos pra mais uma ocorrência inusitada, né, cara Que já é normal aqui Um roubo de caminhão tanque Caminhão de combustível Nossa, véi Cortar um caminhãozinho aqui Acabado de roubar um caminhão tanque, pessoal Opa, não tem saída aqui, velho Cortar aqui pela linha do trem Eita, véi Tá vindo o trem Uou Ó, já tô vendo, hein Ó É porque tem aquele posto É tipo uma refinaria ali, né, cara Esse caminhãozinho para Deixa a carga ali, ó Tem um caminhãozinho parado ali E esse indivíduo, ó Acabou batendo aqui, hein Acabou batendo Tá fugindo a pé, pessoal Vamos catar ele aí Ou ela, né Não sei se é homem ou se é mulher É uma mulher É uma mulher Vai pro chão, vai pro chão É uma mochileira, cara Acho que é aquele pessoal que faz trilha aqui Como eu disse, né Viu o caminhãozinho parado ali Pensou que ia ser Ia ser fácil, né, mano Acabou furtando Ficou preso ali Tentou se evadir aqui a pé Nikita Phelps É irmã do Phelps, mano É uma véia Uma senhora aí Vai, entra aí na viatura Deixa eu liberar o trânsito aqui Bom, vou aguardar Chegou uma viatura aí Já solicitei Não vou levar ela pro DP, não Bom, a viatura tá a caminho Aquele pontinho azul Que vocês estão vendo no mapa Opa Opa Tá rolando uma ocorrência aqui, hein Aquele maluco fugindo ali Nossa, o maluco tá armado, hein Tava Bom, a gente vai encostar lá Calma aí E aí, mano Ter essa mulher do meu carro logo Vai, cara Pode levar O xerife chamando a véia de feia, mano É feia mesmo, velho Bom, vocês viram que a gente tava parada aí esperando Chegou uma denúncia aí que o indivíduo tava armado aqui Vocês viram que o indivíduo tava de arma longa Eu vi de longe, ó Caramba Era um snipe, hein Acabei efetuando disparos aqui Vamos chamar o legista aí É a vida aqui em Palito B, né, mano Não tem nenhum lugar aqui em Sanandes que é tranquilo, cara Nem no interior mais Bom, chegou o legista aí, ó A Sprinter Rapaziada vai fazer a perícia aí Fotografar o corpo Essa arma é bem bacana, né, cara Beleza Tá encerrado aqui Vamos seguir nossa patrulha aí Combatendo o crime aqui em Palito B Falando nisso Eu vou até dar uma reforçada aqui no policiamento nesse posto, né, velho Opa O caminhão dele não tá fazendo nenhuma infração não, tá É permitido Aqui é o acesso ao posto mesmo É, maluco Qual foi, cara? Olha aí Toma, seu otário Eita, mano Aí começa a loucura do GTA, né, velho Enfim Nossa, mano Tu vai me ignorar Ah, que merda, hein, cara Sete quilômetros, putz, velho Vou dar GTA, dá? Que merda, hein, tem que atender essa ocorrência Vamos lá, vai Pô, eu pensei que era aqui na cidade, cara Vamos lá, pessoal Então vamos aí pra finalizar o vídeo Vamos finalizar com essa ocorrência aí O cliente tá se recusando a pagar Lá na casa do caramba, velho Seis quilômetros, cara Pô, eu pensei que era aqui na cidade Por isso que eu aceitei, né, mano Uh, quase colhido no caminhão ali Bom, não tinha viaturas disponíveis, né, cara Foi passado pra gente aí Embora a gente esteja mó longe Vamos tentar chegar lá com a certa aí, pessoal Geralmente acaba mais esse tipo de ocorrência, né, cara Começa simples É tipo um cliente se recusando a pagar Mas aqui nos meus vídeos, né, cara Essa ocorrência não é simples não Na maioria das vezes, né, cara Quando a gente chega lá no local pra tentar resolver O cliente já tá puto, né, cara Puxa uma faca Ameaça o gerente ou o garçom lá do local E inclusive a gente também, cara Nossa, Deus, não apareceu aquela moto, cara Nem vi Então vamos chegar lá com a certa aí É lá em Los Santos, cara Pô, mas como a gente tá com a polícia estadual, né, velho É o estado todo, mano Caramba com o boss Sérgio Mento, mano Dê dedo de novo, seu otário Pô, cara, dá uma raiva desse pessoal aqui De vez de dar passagem Tipo, puxar pro lado, o cara faz o quê? Ele para, mano Você já vem em alta velocidade Você não tem como desviar, tá ligado? Olha aí, os caras param, mano Já a Kombi, além de parar Ele jogou pro lado, né, mano Porque me ferrou Olha aí, esse pessoal aqui puxa pro lado É de boa esse cara Aí, ó Nossa, dois quilômetros ainda, pessoal É uma viagem, cara E depois disso que a polícia demora, né, cara Olha o trajeto que a gente tá fazendo, mano Pra atender essa ocorrência aí Reduzir a velocidade, né Vai com aquele jumento atravessa, né Bom, já estamos chegando aqui no QTH Pensei que é no Los Santos Tá, chegamos aqui no local Montpais Ó o gerente aí Ó, vamos falar com a suspeita que essa moça aí Olha a boca Ó, ó, tô dizendo Lá pro chão Lá pro chão Lá pro chão Dito aí no chão, vai O que é que eu falei pra vocês? A ocorrência parece simples Mas chega aqui, né Todo mundo tá nervoso A mulher já foi mandando todo mundo se fuder, cara Já puxou a faca aqui E agrediu o gerente E a gente também, né, cara Bom, vamos levar ela aí Sim, eu tô sério Entra aí na viatura, vai Vai logo, vai Fala sério, mano Lá vem esse palhaço de... Vai pro chão, maluco Larga esse facão Larga o facão, cara Deita no chão Será que dá pra conduzir... Opa, a moleca roubou minha viatura, velho Vai roubar não, filha Vai pro chão também, maluco Se não quiser tomar bala, vai Vocês viram isso, mano? A mulher hoje é mimada Descendo e tentou furtar minha viatura, cara É óbvio, né, mano Tentou roubar minha viatura Tomou bala, cara Aqui a gente não alivia, não Deixa eu tirar ela aqui Solicitar o IML aqui pra recolher o corpo Nossa, essa foi muito inusitada, cara Eu não lembro de ter... Já ter acontecido isso comigo, não, cara De tentar roubar... Não, de roubar minha viatura Que é cumprir meus vídeos, minha série Sabe que já aconteceu, né, cara De roubar minha viatura Mas... O indivíduo suspeito, assim É o gemado Primeira vez, cara Que bizarro, cara A viatura tava saindo do local Apareceu esse palhaço aqui O cara tava com um cutelo, mano Um facão, vocês viram, velho? Fui da voz de prisão A mulher simplesmente desceu E já ia fugir com a minha viatura, né, cara? Eu tinha que pregar fogo nela mesmo, velho Perdi até meu chapéu Se não fizesse isso Ela ia fugir com a minha viatura, pessoal Eu ia estar a pé Não ia ter como eu perseguir, né, cara? Bom, pessoal É isso aí Eu vou ficando por aqui Espero que vocês tenham gostado aí Deixa aquele like Até o próximo, beleza? Vamos conduzir esse palhaço pro DP lá Falou Ah, a viatura tá sujinha 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 Se inscreva no canal Se inscreva no canal Se inscreva no canal Se inscreva no canal Se inscreva no canal